e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está criando carros moda de solo rapaziada é exatamente isso aí galera vou trazendo esse método aqui e já trazendo uma notícia né que eu já esperava já era previsível né já até tinha avisado ontem no glitch quando nós lançamos aí o glitch de criar o rc bandido e eu falei que para vocês aproveitar para vocês fazer eu sabia que o hype desse desse método ia ser muito grande porque porque já tinha é quase sete meses né tava seis meses e pouco sete meses aí querendo é o povo a população a comunidade gta queria fazer esse carrinho aqui é o bandido moda de né para poder que é a carros moda de usando ele tá bom então como foi é esperado aí após o lançamento desse esse glitch aqui no canal todos os canais do mundo postou em uma proporção em massa aí com a rapidez feroz imensa né e hoje pela parte da tarde aí galera caiu o glitch tá bom não tá funcionando mais o método de de criar carro é de criar o rc bandido moda de beleza então para quem fez aí método que eu postei ontem até hoje de manhã tava funcionando até mais ou menos umas meio dias é umas uma hora duas horas mais ou menos ainda tá funcionando né e aí teve um hot fix mesmo com os games ligado com os consoles ligado é a rockstar conseguiu tirar o método beleza por enquanto não tem nada em vista ainda beleza mas enfim qualquer novidade fica ligado aí no canal tá bom então vamos lançar aqui é né vou mostrar aqui para vocês o método de você está criando carros moda de usando o seu rc bandido moda de tá bom primeiro de tudo aí galera você precisa ter nascido no banque a então você coloca a sua restauração no banque caso você não tenha restauração no banque você compra o dormitório do banque aí vai aparecer aqui opção banque você põe a restauração no banque onde o traje vai circular o carregamento laranja no canto inferior direito da sua tela aí você cria uma sessão de convite nascendo no banque você vem para cá eu já fiz isso eu nasci lá no banco ele vim para cá só assim que esse glitch vai funcionar ok então a gente precisa ter a arena o mecânico e aí ser bandido moda de né e nascendo lá no banque tá bom beleza então vamos lá método é muito simples muito fácil tá bom você precisa pegar um carro que você quer mandar o mod tá bom galera não quer mandar o mod para ele você quer um carro simples é um carro que tá sendo bem famoso um carro muito bonito todo mundo chama de cor sim alguns de fiesta enfim é ele é semelhante com carro aí brasileiro ok então a gente vai pegar esse carro que a gente quer é deixar ele mod deixa ele aqui tá bom vai no nosso rc bandido mod dá uma setinha para a direita sai tá bom galera e agora vocês aí que tem as missões de contato liberada vocês ligam ou no simon ou no martin ou no gerald tá bom galera que são esses essas missões de contato aqui tá bom após vocês fazer a ligação e a mensagem vim vocês entrem no carro vem aqui ó na missão tá eu já tenho a missão aqui que ela já veio de sessão essa daqui serve a do gerald aí eu tô segurando o botão start pressionando estou segurando o botão start on options tiver no ps4 então eu clico no convite solto start tá bom bem rápido tá bom galera e se der certo vai você vai ouvir o barulho do clique e vai aparecer o menu de pausa aqui beleza então bem rápido vamos lá deu certo eu escutei o menu o barulhinho do clique né do do convite que eu acertei e apareceu pausa a gente vem até amigos aqui espera carregar e a gente vai fechar bem rápido aqui o b o bolinho estiver no ps4 e vamos apertar seta para a esquerda primeiro fecha depois aperta mas é bem rápido tá bom então vamos lá ó não deu certo tá bom isso acontece tá bom galera então é se caso der errado né volte aqui de novo tá bom deu errado irmão deu errado então você volta lá e acessa ali o bandido novamente tá bom sai do carro beleza vai no bandido dá uma certa para a direita sai entra no carro de novo levanta o celular vai nas missões de contato aqui vai na missão deixa aqui um clique né clica uma vez e deixa um clique para aceitar mesmo esquema tá bom mesmo esquema tá fez aqui vem amigos espera carregar aqui carregou fecha e seta para a esquerda bem rápido ó lá já apareceu ele mod ali tá bom bem rapidinho e aí vai aparecer no lobby sai do lobby né é da missão entra no veículo ele já vai tá mod tá bom galera e é só tá bom fazer uma alteração aqui nele beleza para salvar o mod ali do seu bandido tá bom galera então meta bem fácil tá bem tranquilo de fazer vamos mudar aqui vamos fazer uma alteração ó dá para deixar assim galera com pena que a conta é é level baixo tá bom e eu não consigo mas dá para deixar ó show de bola tá bom é só fazer uma alteração aí o carro ficar salvo espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma